E além dos resultados positivos da arrecadação, a balança comercial, aquele índice que mede a diferença entre as exportações e as importações, tem batido recordes e a previsão é de ainda mais crescimento neste ano. Para ampliar esse setor da economia, é essencial investir em infraestrutura. Para isso, o governo renovou o programa Reporto, que desonera o setor de logística e transporte de mercadorias para ampliar a venda dos produtos brasileiros para o mundo. Fundamentais para a entrada e saída de todos os tipos de mercadorias e insumos, os portos nacionais são parte da infraestrutura que gerou um resultado positivo de mais de 100 bilhões de dólares na economia brasileira apenas no ano passado. O país conta com 175 instalações portuárias de carga, incluindo portos, terminais marítimos, e instalações aquaviárias públicas e privadas. Essas estruturas geram mais de 100 mil empregos e são responsáveis por 96% das exportações do país. A maioria está na costa litorânea, mas também existem 76 terminais fluviais no interior, com destaque para a região norte. Mais de 10 bilhões de reais ao longo do ano de 2023. Foi o maior volume de investimentos do setor portuário desses últimos anos, mais de 10 bilhões de reais. Isso significa mais emprego, mais renda e desenvolvimento para o país. E eu não tenho dúvida que agora, com a aprovação do Reporto, o setor vai ter pré-visibilidade e vai poder, de fato, prover os seus investimentos no Brasil. De olho na modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, o governo federal renovou o regime tributário para o setor. A medida deve gerar impacto fiscal de 2 bilhões de reais por ano. O regime especial deve atrair mais investimentos e empregos até 2028. Não existe país que se desenvolva sem estímulo ao investimento e à exportação. O país não pode se isolar e nós batemos recorde de comércio exterior no ano passado com saldo comercial recorde de quase 100 bilhões de dólares. Isso que é o Brasil. Criado por lei há 20 anos, na primeira gestão do presidente Lula, o Reporto prevê incentivos fiscais para investimentos em portos, como compra de máquinas e equipamentos, e vem sendo prorrogado desde 2007. Este ano, os benefícios foram ampliados para concessionárias de transporte ferroviário. O plano segue a linha da nova política industrial que já havia sido apresentada nesta segunda-feira e que dá prioridade para investimentos em infraestrutura. O Brasil já é, hoje, o segundo destino de investimento internacional no planeta. Segundo. Mas pode receber mais investimentos. Porque nós temos excelentes projetos, nós garantimos segurança alimentar para o planeta e nós temos uma agenda, como disse aqui o Davi, em consonância com a agenda ambiental internacional.